Eu não quero ter amigos Que te afastem do meu peito Esses que se aproximam Pra mostrar nossos defeitos Eu só quero pro meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros Quanto mais eu acredito Esses olhos de lua Pouco mais quente que o sol Igual um peixe na rede Caí nos seus braços Morte um anzol Olhos de lua Pouco mais quente que o sol Se estou correndo perigo Não me importa, eu não ligo Só amo você Nos seus olhos tem um brilho Uma luz que eu procuro Tem a luz de mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho Minha de brilha de ouro Onde eu morro por caminhos A procura de um tesou Nesses olhos de lua Pouco mais quente que o sol Igual um peixe na rede Caí nos seus braços Morte um anzol Morte um anzol Olhos de lua Olhos de lua Morte um timor O prazer Se estou correndo perigo Não me importa, eu não ligo Só amo por você Estou correndo perigo Não me importa, eu não ligo Só amo por você Eu não quero ter amigos Que te afastem do meu peito Desses que se aproximam Pra mostrar nossos defeitos Eu só quero do meu lado Este amor que é tão bonito Você me tira para os outros Tanto faz que eu acredito Nesses olhos de lua Pouco mais quente que o sol Igual um peixe na rede Caí nos seus braços Morte um anzol Olhos de lua Pouco demora o prazer Se estou correndo perigo Não me importa, eu não ligo Só amo por você Se estou correndo perigo Não me importa, eu não ligo Só amo por você Olhos de lua É o musical Signos Anjinho e seus teclados O cantor romântico do Pajéu Esse é mais um novo sucesso De Pio da Pizadinha Viu? Venha! Quem foi que falou Que o homem não chora? Chora, chora, chora Mas como é que não chora Se a mulher foi embora? Chora, chora, chora Quem foi que falou Que o homem não chora? Chora, chora, chora Mas como é que não chora Se a mulher foi embora? Chora, chora, chora Chora não, meu filho Aqui é Pio da Pizadinha, viu? É só alegria! Pio da Pizadinha Pio da Pizadinha Pio da Pizadinha Pio da Pizadinha Quem foi que falou Que o homem não chora? Chora, chora, chora Mas como é que não chora Se a mulher foi embora? Chora, chora, chora Quem foi que falou Que o homem não chora? Chora, 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 mas como é que não chora se a mulher foi embora Chora, 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 ela foi embora, coração quebrou Chorou, 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 chorou de saudade, chorou de amor Chorou, 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 ela foi embora, coração quebrou Chorou, 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 chorou de saudade, chorou de amor Chorou, chorou, chorou Chora meu filho, chora sim Mas ela foi embora, o coração quebrou Chorou, chorou, chorou Chorou de saudade, chorou de amor Chorou, chorou, chorou Ela foi embora, o coração quebrou Chorou, chorou, chorou Chorou de saudade, chorou de amor Chorou, chorou, chorou Chora não, meu filho Aqui é pio da pisazinha, viu É só alegria, negão Vamos chegando O que aconteceu entre eu e você Foi tão lindo Me marcou, ficou dentro de mim Agora não sei te esquecer O tempo não pode apagar O que foi tão bonito E o que o amor preparou pra nós dois Já estava escrito Você é a metade de mim A minha alma é gênia Meu mundo, meu céu Meu começo, meu fim Seu cheiro de amor já está no meu corpo marcado Feito tatuagem Grudada em mim Você invadiu minha vida Virou caso sério Paixão proibida Um doce mistério Um doce mistério O que é que eu vou fazer Vou fazer Saudade procura e te chama A todo momento E você não sai do meu pensamento Não vou te esquecer O que aconteceu entre eu e você Você foi tão lindo Me marcou, ficou dentro de mim Agora não sei te esquecer E o tempo não pode apagar O que foi tão bonito E o que o amor preparou pra nós dois Já estava escrito Você é a metade de mim A minha alma é gênia Meu mundo, meu céu Meu começo, meu fim O cheiro de amor já está no meu corpo marcado Feito tatuagem Grudada em mim Grudada em mim Você invadiu minha vida Virou caso sério Paixão proibida Um doce mistério O que é que eu vou fazer Vou fazer Saudade procura e te chama A todo momento E você não sai do meu pensamento Não vou te esquecer Amores imortais Não é só na letra da canção Ou no seriado cheio de paixão Que a gente assiste na TV As ruas digitais Está impregnada no meu coração E vai além da pele Tenho a sensação Que em outras vidas Eu amei você O meu desejo Fica reclamando E só me perguntando Onde você está Pensamento ainda te desenha Só você Mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olá Foi Deus Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você As ruas digitais Está impregnada no meu coração Que vai além da pele Que vai além da pele E tenho a sensação Que em outras vidas Eu amei você O meu desejo Fica reclamando E só me perguntando Onde você está Pensamento ainda Pensamento ainda te desenha Só você Mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olá Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar E justo na hora em que eu ia te procurar Vou mandar pro Renilce pra agir Ei, porrazão! Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha reis Tá, tá com saudade da minha reis Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha reis Tá, tá com saudade da minha reis Das loucuras que a gente fez Ei, 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 ei Alô, meu estado do Espírito Santo Coração virou de vez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha reis Tá, tá com saudade da minha reis Das loucuras que a gente fez Dou com saudades dela Do abraço dela Vou falar com ela Pra gente se encontrar Vai ser daqueles Vou fazer direito Vou na casa dela E é hoje que eu durmo lá Coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez E come, forró! Bora balança, bora balança! Vai escuta o Ceado da Sinema, vem meu amor! Meu coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez Coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Dou com saudades dela Do abraço dela Vou falar com ela Pra gente se encontrar Vai ser daqueles Vou fazer direito Vou na casa dela E é hoje que eu durmo lá Coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez